O Anjo e o Bandido é um filme que reflete as boas intenções de contar uma história que transcende os padrões tradicionais do gênero western. John Wayne, um ícone do cinema ocidental, abraça um papel que distoa de seus habituais personagens ríspidos e intrépidos. A trama, escrita por James Edward Grant, busca explorar a redenção de um fora-da-lei que encontra inspiração na religiosidade de uma família qualquer. A sensibilidade que Grant pretendia imprimir ao filme remete aos valores morais e espirituais presentes na história. A conversão do pistoleiro Kirk Evans para o caminho do bem através do exemplo da família qualquer é um tema que se distancia das típicas narrativas de faroeste, geralmente centradas em conflitos violentos e duelos épicos. Aqui, a abordagem é mais íntima, destacando a transformação interior do protagonista. No entanto, as boas intenções de Grant encontram desafios na transição da página para a tela. O diretor estreante, inexperiente na condução de um filme, enfrenta dificuldades em que capturar o tom característico dos filmes de John Ford, que combinavam sensibilidade, ação e, por vezes, pitadas de comédia. A obra resultante, embora permeada de boas intenções, parece indecisa em sua execução, perdendo-se entre diferentes aspirações. John Wayne, reconhecendo o desafio, se afasta de sua atuação típica e oferece uma interpretação marcante como Kirk Evans. O pistoleiro, vencido pelo amor e motivado a fazer o bem sem recorrer à violência, demonstra uma faceta mais humana e vulnerável do personagem, que contrasta com a imagem robusta e destemida associada ao ator. Uma das sequências mais memoráveis do filme, a negociação de Kirk Evans com o rancheiro Carson pela liberação da água, encapsula a essência da narrativa. A persuasão não violenta do pistoleiro, baseada em seu novo entendimento sobre o poder do bem, destaca a mensagem subjacente do filme, as pessoas podem se tornar melhores praticando o bem. O anjo e o bandido procura desafiar as convenções do gênero western, oferecendo uma abordagem mais introspectiva e moralmente centrada. Apesar das dificuldades em equilibrar os elementos desejados, o filme proporciona uma visão única sobre a redenção e a transformação pessoal, lembrando-nos de que, mesmo em um mundo árido como o velho oeste, a prática do bem pode ser a força mais poderosa. Melhor pôr o pequenininho na caixa. 16. Agora pegue um balde d'água. Água, água. Eu só carrego água. Ah, ah. Sem agressões. Esse lugar não era irrigado. Vejo todos esses canais e barreiras. Carson interrompeu o curso d'água. Frederic Carson? Uhum. Foi ele que comprou o rancho próximo ao dos amigos que não puderam comprá-lo. Tínhamos construído uma represa, mas era na sua propriedade. E o que fizeram a respeito? Não me diga. Rezaram. Claro. E a água veio? Oh, não rezamos pela água. Rezamos por Frederic Carson. Carson interrompeu o curso d'água e rezaram por ele? Claro. Não entende? O pobre homem feriu sua alma cometendo esse ato malvado. Ainda bem que existe um poço. Morreríamos de sede se tivéssemos que esperar por Carson. Eu vou dar uma volta. O que você pode falar? Não. O que você pode falar? O bom. O bom. Está com a cachorra esses dias, não é? Acho que é de nascença. E aquele furúnculo no pescoço não ajuda muito. Sai da minha frente. Teu negócio não é cavalo, é o arado. Quem é Carson? Não, Alpey. Não estamos empregando vagabundos por aqui. Cai fora. Por acaso está surdo? Eu disse para cair fora, vadio. Bela represa. O que está querendo? Tire as duas pranchas de cima. O que foi que disse? As duas de cima. Deixe o nível da água 40 centímetros. Quem mandou? Eu mesmo. Ah, e quem você está pensando que é? Kurt Evans. Qualquer um pode vir aqui e dizer que é Kurt Evans. Ele nunca esteve por estas bandas. Qualquer um pode dizer que é ele. Tem razão. Tem as iniciais na cela dele, não tem? Então tire logo as duas pranchas de cima, seu idiota. Não preciso de toda esta água. Monte no seu cavalo. Mas, Sr. Evans, eu fiz aquilo que me mandou. Claro que fez. Monte no seu cavalo. Eu sou um homem que tenta se dar bem com todo mundo. Siga-me. Espere aí. Talvez seja melhor tirar o resto das pranchas. Eu tenho dez vezes mais água do que preciso. Não, por enquanto basta. Se precisar de mais, Sr. Evans, é só mandar avisar. Eu imaginei. Ei, mamãe, papai, água! Mamãe, água! Mãe, olha quanta água! Que maravilha! Todas as barreiras estão cheias d'água. Vem, mãe! Vem ver quanta água! Que maravilha! Toma! Agora vamos pelo começo. Tem mais água do que precisa. Tem toda razão, Kurt. Quer dizer, Sr. Evans, importa se eu chamar de Kurt? Nem um pouco. Não vai te prejudicar em nada se deixar a água escoar daquela represa. Claro que não, Sr. Evans. Quer dizer, Kurt. Será um bom vizinho, não é mesmo? Claro que sim, Kurt. Assim é que se fala. Thomas! Frederic Carson! Olá, Sra. Ward. Tínhamos certeza que mudaria de ideia. Sim, Sra. Eu mudei. Obrigado, Frederic. Todos do vale estão gratos a você. É como eu estava dizendo. Eu não precisava daquela água toda. Por que não deixar meus vizinhos usá-la? Acho que vizinhos devem ser amigos. O que é isso no seu pescoço? Um furúnculo? Sabe o que acontece, Sra. Ward? Eu caí na besteira de mexer nele. Tentou fazer compressa de sabão com açúcar? Não, Sra. Não. Desça e entre um instante. Eu vou cuidar disso para o Sr. Muito bem. Vai doer? Não. Mas que lástima. Está horrível. Vai. Bem, parece que as rezas deram certo, afinal... Acha que sua arma transformou o Carson, não? Quem disse que apontei a arma? Eu disse. Não apontei. Então foi mais fácil do que eu pensava. Lembre-se, disse o Kant. Deus age de maneira misteriosa usando métodos e instrumentos estranhos. Eu? Eu sou estranho? Sabe, fazia tempo que eu não tomava um lanche tão gostoso. Oh, Fred Carson. Pois não, Sra. Leve também alguns bolinhos. São deliciosos no café da manhã. Se continuar assim, vou ficar um balão de tongo. Pode voltar a hora que quiser. Sempre faço bastante. Obrigado. Até logo. Até logo, Fred. Até logo. Deveria visitar mais meus vizinhos. Ei, mulher incrível, Sra. Worth. Olha, me fez um curativo. Penny? Com licença. Acho que o papai quer agradecer. Ele já me agradeceu. Eu sei. Acho que quero agradecer outro alguém. Por favor, segure isso pra mim enquanto eu monto, sim? Sabe, a Sra. Worth vai me abastecer de tortas. E eu vou trazer os bifes de vez em quando pra ela. Finalmente consigo me entender com meus vizinhos. Com certeza. Claro que eu fiquei nervoso quando fiz aquele discurso para eles. Ainda bem que me forçou. Me fez sentir bem. Adeus, amigo. Jantar. O que é que temos pra hoje? Ah, cordeiro assado e legumes e um frango mal feito também. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e acione o sininho. Assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.